E hoje a gente vai falar sobre os vilões de Runeterra, mas não qualquer vilão, os vilões que tiveram sucesso. É meus amigos, eu tava aqui fazendo o roteiro desse vídeo e eu notei que vários personagens de League of Legends que são malvados ou do mal, eles venceram e muitas vezes eles viveram a sua vida inteira e só depois da morte. Aliás, em alguns casos, até depois da morte, os caras ainda continuaram ferrando com o geral. Se eu gostei, é muito importante, deixe ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E vamos conversar com um vilão que tá vivo ainda e que inclusive muita gente vai debater se ele é ou não vilão, que é o Suen. Bom, primeiramente eu quero dizer por que o Suen é um vilão. Porque o Suen ele é um ditador maléfico e ele não tá nem aí pra vida das pessoas e inclusive o Suen já matou muitas pessoas também. E além disso, o Suen ele é meio demônio, né? Então o cara não é nada bom não, tá? Só que é aquilo, ele depôs um mal maior, que no caso era LeBlanc e o Borandar Quill. E aí a gente pensa, pô, o Suen fez algo bom, mas na verdade não. O Suen ele continua sendo um vilão, Noxus é uma sociedade muito dura, com muitas mortes, com esse papo de força aí, com crianças sendo jogadas no mar e coisas do tipo, e isso é tudo por causa do Suen. E por que o Suen teve sucesso? Porque o Suen, depois de ser, entre aspas, abatido pela Irenia em Ionia, ele meio que fez esse pacto com o Raun, que é o Demônio dos Segredos, ele ganhou superpoderes, ele voltou pra Noxus e se transformou no grande ditador de Noxus. Então ele teve muito sucesso e ainda tem, né? Até agora a gente não viu nada ainda que contrapusesse esse poder que o Suen ganhou ao longo do tempo. E bom, já que a gente já falou sobre ela, vamos falar sobre a LeBlanc também. A LeBlanc, ela é uma vilanesa de Runeterra, que a gente não sabe muito bem se ela é um demônio, se ela é uma bruxa, o que que essa personagem é, só saber que ela é ancestral, ela é tão velha quanto a própria Runeterra. Ela pode até mesmo ser, tipo, um espírito do mal em Runeterra, assim como a gente tem o espírito de Ionia, né? Só que o espírito de Ionia não seria do mal, seria o espírito da natureza e a LeBlanc seria um espírito da destruição. De qualquer maneira, teorias à parte, a LeBlanc, ela teve muito sucesso na sua caminhada aí pelo poder. A LeBlanc, ela construiu a Rosa Negra junto com o Vladimir e ambos os personagens, eles ficaram no poder de Noxus por milênios, basicamente. E bom, hoje em dia a LeBlanc não tá mais no poder, mas mesmo assim ela ainda continua, né? Abusando da sua Rosa Negra pra controlar, talvez não Noxus, mas outras nações de Runeterra. Então, a LeBlanc é uma vilã que teve muito sucesso em Runeterra e continua ainda tendo muito sucesso. O Mordekaiser, esse aqui é fogo, mano, porque, tipo assim, o Mordekaiser em vida, ele já era um vilão. O Mordekaiser era um déspota, né? Um warlord. E ele saía matando todo mundo, destruindo tudo, sendo cruel, quebrando tudo. E quando ele morreu, ele pensou, bom, então é isso, eu vou pra Fahala, né? Só que aí, quando ele morreu, ele foi pro Limbo. E lá no Limbo, ele ficou puto. Ele falou, ué, cadê os meus negócios aqui? Cadê o meu ouro? Cadê as coisas boas? Cadê o salão? Cadê o Odin? E aí, ele ficou tão puto que ele se recusou a desaparecer. E aí, ele começou a entrar em contato com os vivos, né? Através de uma linguagem profana. E aí, ele começou a pedir pra que os vivos revivessem ele. E os vivos, de fato, reviveram o Mordekaiser. E o Mordekaiser voltou à vida, entre aspas, porque, bom, ele voltou pro mundo dos vivos, mas não vive de certa forma. Ele voltou como o Revenan, que é uma palavra que a gente raramente ouve em português, né? Mas o Revenan é uma pessoa que morreu e agora volta pra se vingar. Embora que o Mordekaiser, ele não voltou pra se vingar, né? Ele voltou pra continuar o seu reinado de destruição. Em vida, ele destruía tudo. Em morte, ele também continua destruindo tudo. Só que agora, ele não destrói tudo só do mundo dos vivos, mas do mundo dos mortos também. Ele criou uma cidade no mundo dos mortos, que é Mirahaknum. E essa cidade, né, é pra onde vão todos os almas que ele mata. Porque ele, de certa forma, quando mata uma pessoa, ele escraviza a alma dessa pessoa e manda ela pra essa cidade. Onde ele tá construindo um exército que vai invadir tanto o mundo dos vivos quanto o mundo dos mortos. A única coisa que o Mordekaiser precisa atualmente pra fazer isso são os portais Yordos, né? Pra que ele possa transitar entre os planos tranquilamente. Por isso que o Mordekaiser é desesperado pra conseguir que o Yordos fale pra ele isso. Ele tentou com o Veigar, não conseguiu. Não conseguiu a tempo, talvez, né? Porque a Leblanc conseguiu banir o Mordekaiser de volta pro mundo dos mortos. Mas, de qualquer maneira, o Mordekaiser tá sempre a iminência de voltar e continuar o seu progresso. Então, esse aqui é provavelmente o vilão de Runeterra que mais teve sucesso. Porque ele teve sucesso no mundo dos vivos e depois no mundo dos mortos. E agora tá tendo novamente sucesso no mundo dos vivos. Agora, numa armadura de ferro negro, né? Bom, o Gangplank é praticamente o Mordekaiser em vida, né? O Mordekaiser em vida era tipo o Gangplank. Você ia matando todo mundo, destruindo tudo, piratão. Só que uma coisa que o Mordekaiser e o Gangplank têm em comum é o fato deles querem sempre mais poder, né? Porque o Gangplank não é só um capitão. Ele não é só um cara que simplesmente quer piratear e, sei lá, atacar cidades e coisas do tipo. E causar destruição e mortes. O Gangplank, ele quer ter o controle sob a Águas de Sentina. Inclusive, ele teve por muito tempo, sendo o grande líder ali de Águas de Sentina. Não que a Águas de Sentina tenha, por exemplo, um líder em si. Porque é um negócio meio que cada um faz o que quiser. Tipo o Brasil, sabe? Só que, de qualquer maneira, o Gangplank, ele era tipo o grande chefão lá. E ele podia decidir quem morria e quem vivia. E o Gangplank perdeu esse posto pra LeBlanc. Pra LeBlanc não. Caraca, mano. A Miss Fortin, no caso. Quem dera, né? Já pensou a Miss Fortin e a LeBlanc no final das contas? Bom, de qualquer maneira, o Gangplank perdeu o posto pra Miss Fortin e agora ele tenta voltar. Mas o Gangplank teve muito sucesso na sua vilania, né? Porque ele foi o líder e fez atrocidades e maldades insanas por muitos anos. Desde que Águas de Sentina passou a existir como um lugar em Runeterra, sabe? E Águas de Sentina é um lugar totalmente pobre, destruído, cheio de treta e coisas do tipo. Se você jogou o jogo do Rei Destruído, você deve entender um pouco sobre a dinâmica daquele lugar. E tudo isso é grande graças ao Gangplank, né? Bom, de qualquer maneira, agora vamos falar sobre uma vilã que realmente teve muito sucesso também, tanto quanto Mordekaiser, que é a Lissandra. Bom, a Lissandra, meu amigo, essa daqui fez muita maldade, hein? Se liga só. A Lissandra era uma caçadora e a Lissandra, junto com as suas irmãs, começaram a criar um culto em torno delas, onde, tipo, as pessoas, ao invés de cultuar o Volibear, o Orn, esses deuses de Freljord, iam cultuar a sua própria civilização, sabe? Então a Lissandra, a Serilda e a Varos, elas eram líderes tribais e elas estavam evoluindo a sociedade, estavam evoluindo, construindo cidades, construindo fortes e coisas do tipo. E tudo isso porque elas queriam cada vez mais poder, sendo que a Lissandra chegou, né, ao ponto de lutar contra o Volibear. Então a Lissandra, além de querer poder, ela queria matar os deuses, né? Ela era tipo Nietzsche, e aí ela foi lá, lutou contra o Volibear, e o Volibear rasgou os olhos dela, deixando ela cega. Se você acha que isso piorou a vida da Decentra, na verdade, piorou muito mais do que ia acontecer no futuro, né? Que foi o seguinte, a Lissandra, ela fez um pacto com os observadores gélidos, que no caso seriam os observadores do vazio. E por que ela fez isso? Porque quando ela perdeu a visão, ela começou a projetar a sua alma, ela aprendeu a projetar a alma dela pra outras dimensões. Então por mais que a Lissandra, ela não veja, ela consegue enxergar os espíritos das pessoas, sentir eles, e encontrar esses caminhos aí que o Mordekaiser tanto queria descobrir, que levariam, por exemplo, ele pra outras dimensões. E a Lissandra começou a viajar, a projetar, né, o seu espírito por essas outras dimensões e encontrou a dimensão do vazio. Onde ela fez um acordo, onde tanto ela quanto a Varoz e a Serilda seriam imortais, e elas teriam poder pra reinar a Runeterra pra sempre. E o que que ela teria que dar em troca? Ela teria que deixar os observadores entrar em Runeterra. Então, a Lissandra foi a primeira pessoa de Runeterra a abrir um portal pro vazio. Pelo menos conhecido, né, porque a gente não sabe se tiveram outros, mas de qualquer maneira, isso ancestral no League of Legends. Ela foi a primeira a abrir um portal pro vazio, e ela viu que tinha dado merda. Ela falou, caraca, mas esses caras vão destruir tudo aqui, vão consumir tudo, é melhor não deixar eles entrar. E aí, foi aí que a Lissandra pegou e sacrificou a vida das suas irmãs pra pegar e selar os observadores no fundo do abismo gélido, né, do Halloween Abyss. Que, no caso, é onde você joga lá o seu aranzinho toda vez. E, cara, essa história é bizarra, porque a Lissandra acabou como vitoriosa porque ela é imortal. Então, ela continua viva ainda em Runeterra, sabe? E a única coisa que ela faz é guardar, né, o abismo. E, tipo, a Lissandra, o objetivo dela era ter poder o suficiente pra poder reinar toda a Runeterra. Assim como ela é blanca também. Só que, no final das contas, a Lissandra acabou ficando presa a guardar pra sempre, eternamente, aquele lugar, o Halloween Abyss. Mas ela tem ainda a tribo dela, né, que são os pré-gláceos. E eles, inclusive, em inglês, tem o nome de Frost Guard, que seria os Guardas Gélidos. Que, no caso, faz menção ao fato deles terem a fortaleza deles justamente perto do abismo. Pra ver, né, caso os observadores voltem a subir. Então, a Lissandra sempre tá preparada, ou se preparando pra que isso aconteça alguma hora, né? Mas, de qualquer maneira, ela teve muito sucesso. Porque ela pegou e matou as suas irmãs, se tornou a rainha absoluta de Freljord. E, até hoje, né, ela ainda tem muito poder. Um personagem bem sacana é o Zeraf. O Zeraf, ele era um escravo do Azir. Só que o Zeraf, ele enganava o Azir, né? Ele falava pro Azir várias coisas. E ficava ludibriando o Azir. Por quê? Porque ele queria que o Azir fizesse o ritual de ascensão. Em Shurima, você tem esse disco solar que, quando ele projeta a sua luz, ele transforma as pessoas. Então, uma pessoa normal, quando tá no final da sua vida e for uma pessoa que foi muito importante pro Império de Shurima, aí essa pessoa pode passar pelo ritual. E aí, ela recebe poderes mágicos e ela se transforma num animal. Esse animal é condizente ao que tem dentro do coração da pessoa. Então, por exemplo, o Nasus virou um chacal, o Renekto virou um jacaré e assim por diante. Eles, originalmente, eram pessoas normais. E aí, o que acontece é que o Zeraf, ele queria fazer esse ritual. Ele queria receber o poder. Só que ele sabia que ele nunca ia conseguir pelos feitos dele. Então, ele começou a ludibriar o Azir de que o Azir precisava e que deveria fazer o ritual. Pra que, quando chegasse na hora H, ele empurrasse o Azir e recebesse o poder pra ele. E foi justamente o que ele fez. Quando o Azir subiu lá pra receber o poder do disco solar, ele empurrou o Azir, né? Que acabou sendo dizimado e transformado em pó. E depois, ele recebeu toda a energia arcana do disco solar, transformando ele. Assim, ele se transformou num ser de pura energia. Inclusive, o Zeraf, ele provavelmente é o ser mais poderoso de Runeterra. Tipo, sem contar, obviamente, né? Outros personagens como deuses e coisas do tipo. Mas em Runeterra, ele é provavelmente o ser mais poderoso. Porque ele é pura energia arcana. Ele tem mais poder, provavelmente, do que a Lissandra. E ele também tem mais poder do que o Renekton. E que o Nasus e qualquer outro personagem é sendido. Eu sei que isso aqui é debatível. Muita gente vai falar, não, é impossível. Ele tem mais poder que a Lissandra. Mas eu acho que ele tem, sim. Porque o disco solar, o poder dele, é um poder celestial, de certa forma. Então, é um poder de deuses também. O poder do Aurelion Sol, se você parar pra pensar. Então, ele recebeu todo esse poder. E se transformou no que ele é hoje. Então, ele teve muito sucesso. O problema é que ele acabou sendo trancafiado. Junto com o Renekton dentro de uma tumba. E ele nunca mais conseguiu sair. Inclusive, é interessante você pensar que o Renekton e o Zeroth são seres imortais de poder infinito, praticamente. Mas eles não conseguiram sair dessa tumba selada, né? Mas, de qualquer maneira, o Azir ficou tanto tempo com o Renekton lá que ele começou a perturbar a mente do Renekton. E, mais recentemente, o Zeroth foi solto, né? Então, agora ele tá livre pra destruir toda a Runeterra. Inclusive, o Azir também, né? Foi revivido. O povo do Azir também foi revivido, entre aspas, né? Porque o povo do Azir virou pó. Então, as areias que ele utiliza pra fazer seus soldadinhos são as areias que formam o seu... Assim, vocês entenderam, né? Bom, a Renata Glesk também é uma vilã que teve muito sucesso. Mas eu acho interessante que o que faz da Renata Glesk sucesso não é só a sede por poder. Ou, sei lá, simplesmente porque ela foi contrariada. Ou porque ela foi traída por alguém. Mas foi por causa da infância difícil que ela teve. A Renata, ela era filha de dois barões que... Dois barões não, né? Dois químicos muito famosos de Zaun. E esses químicos, eles eram muito altruístas. Eles queriam muito ajudar as pessoas. Só que isso acabou afetando, né? A visão dos barões químicos. Os barões químicos falavam, pô, eles estão atrapalhando o nosso negócio. Então, vai lá e mata eles. E foi justamente isso que eles receberam. Eles foram mortos e a Renata perdeu o braço dela nesse ataque. E a Camille foi quem fez o ataque, inclusive, né? O policial corrupto do caralho aí. E aí a Renata pegou, né? E ficou puta com isso. E falou, pô, fazer bondade só traz coisa ruim pra gente. Porque os pais dela só faziam coisa boa e no final foram mortos por causa disso. Então a Renata pensa em controlar tudo. Em destruir tudo. E em se vingar. Então é a vingança que ela quer, sabe? Assim como o Swain também queria vingança pela LeBlanc por causa de tudo que aconteceu. Mas no final das contas, né? O Swain, ele quer o poder a todo custo. Já a Renata, ela parece que ela só quer o poder pra se vingar. Como se fosse uma forma de chegar ao ponto de criar sua vingança, né? Contra as pessoas que fizeram mal a ela. No caso, todo mundo. Ela é sociopata, né? Ela é uma pessoa que é totalmente contra a sociedade inteira. Porque a sociedade maltratou ela por causa do sistema, né? E eu achei interessante esse personagem porque ele tem realmente umas motivações bem diferentes. E que não é aquilo, né? Que nasceu mal, nasceu seja de poder ou coisa do tipo. Inclusive, eu acho que ela nem se importa com o poder. Ela se importa com o controle que ela mantém sobre as pessoas, né? Pra que ela possa destruir essas pessoas futuramente. Se eu gostei é muito importante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande beijo, um grande abraço. E escreve aí nos comentários outros vilões que eu talvez não tenha citado aqui nesse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço.